E aí, o que você me diz do presidente da República escolher ou permitir que escolham para a presidência da Fundação Palmares, que é do zumbi de Palmares, aquele líder negro, combatente do racismo e das injustiças contra os negros, morreu por causa disso? É um herói dos negros. Por que que o presidente admite e escolhe, se é que não foi ele que escolheu, porque eu sei que foi outra pessoa que escolheu, agora não sei se foi ele que sugeriu, uma pessoa que é contra o movimento dos negros, que fala que racismo no Brasil não existe. Ele é negro. Ele se chama Sérgio Nascimento de Camargo. Ele é negro, ele é filho de um pai ativista, escritor, ativista das causas dos negros, antirracismo. Está aí a foto dele. E ele diz que não tem racismo no Brasil. Ele diz que tem que acabar com esses movimentos. Como é que ele fala aqui? Acabar com o movimento negro. Por fim, ao movimento negro e ao dia da consciência negra, que é uma bobagem. Agora eu te pergunto. Para que fazer isso? Para que fazer isso? Se é uma instituição, você pode achar que a causa dos negros, ah, é muito mimimi. Você pode achar. Mesmo sendo um negro, né? De repente a gente tem aí um negro falando, eu acho que isso tudo é mimimi. Ele pode achar, ele tem esse direito. Só que esta é uma fundação para proteger e promover os negros do Brasil. Esta é uma fundação para isso. E por que colocar numa fundação que é para isso uma pessoa que é contra tudo isso? Para quê? Por quê? É para provocar? É para desrespeitar? Qual a mensagem que fica? Que o governo federal não está nem aí. Para quem se diz vítima de racismo. Para o fomento da cultura do negro no Brasil. Não está nem aí. Mimimi. Eu tenho aqui algumas declarações que ele deu que eu vou ler também para vocês. Sinto vergonha e asco da negrada militante. Mas às vezes pena. Se acham revolucionários, mas não passam de escravos da esquerda. O Brasil tem racismo Nutella. Racismo real existe nos Estados Unidos. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda. E falando sobre o dia da consciência negra, esse feriado precisa ser abolido nacionalmente por decreto presidencial. Causa incalculáveis perdas à economia do país. Isso ele falou agora, tá? Em nome de um falso herói dos negros, zumbi dos palmares, que escravizava negros. E de uma agenda política que alimenta o revanchismo histórico e doutrina o negro no vitimismo. Ele pode pensar tudo isso? Ele pode pensar tudo isso. Ele tem direito de pensar o que ele quiser. Ainda mais se ele é negro. Porque ele sente na pele, como a gente disse. Então ele tem direito de achar o que ele quiser. Agora, não põe um fulano como esse nesta posição. Porque a Fundação Zumbi dos Palmares não é pra isso. É pra lutar pelas questões dos negros, pelas questões antirracistas, é pra promover a cultura, é pra promover a arte, é pra difundir as tradições dos negros. É pra isso que serve a Fundação Palmares. Então alguém vai lá e conta pro Bolsonaro que é pra isso que serve. E tá tendo uma grande movimentação pra que este Sérgio Camargo seja destituído do cargo. E eu, sinceramente, espero que eles consigam fazer isso. Porque isso, pra mim, é provocação. E isso, pra mim, é falta de respeito. Com a posição dessas pessoas. Como eu disse, ele tem o direito de achar o que ele quiser. Só não vai ocupar a presidência da Fundação Palmares que, historicamente, tá ali pra defender o direito dos negros, acabar com as desigualdades e combater o racismo no Brasil. E aí o direito dos negros tem o direito dos negros e o direito dos negros que o direito dos negros tem 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 o direito dos negros Obrigado.